Esta história data de antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos. A Guerra Santa, outra vez. Nem mesmo os deuses sabiam como ia terminar a guerra que determinaria o destino de Britânia. Mesmo assim, eles continuaram a lutar. Lutaram para destruir o mal e proteger os seus entes queridos. E, por isso, eles são os heróis escolhidos. Os Sete Pecados Capitais Para sempre o mesmo fim repetirá. Essa foi a nossa punição. Cada momento que vivermos sempre levará. Esse pecado e maldição. Estou vagando aqui sem direção. Nesse abismo eu tento me encontrar. A dor em risos chega a se esconder. No escuro eu só busco a luz. Gritarei a esse amanhã, por favor, só deixe ficar sem mais esquecer. Minha dor em risos chega a se esconder. Minha dor em risos chega a se esconder. Para transformar essa noite em dia. E aparelho, parei, parei, parei. Minha dor em risos chega a se esconder. 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 Compartilhe para que mais pessoas possam ver. Deixe o seu comentário falando o que você achou do vídeo. É não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os novos vídeos.